Acabou. Infelizmente, depois dessa cirurgia que eu fiz no olho, eu nunca mais vou ser o mesmo. Mas antes de eu te contar, você precisa entender o porquê disso. Vem comigo. Fala rapaziada, olha só, hoje, sabadão, 3 de agosto, exatamente às 10h47. Então eu já posso deixar de lado meu corilhozinho que eu tenho que ficar pingando ainda direto no meu olho e o germadinho de dor, né? Sabe por quê? Porque hoje, finalmente, depois de 5 dias, estamos indo lá no médico que eu vou retirar a lente de contato que está presa no meu olho desde o dia da cirurgia, beleza? Vamos retirar essa lentezinha do meu olho e eu vou gravar aí pra vocês. Bora, vamos lá. Pronto. Agora que eu te mostrei como foi o pós-operatório da minha cirurgia refrativa, entendeu? Eu posso começar a te explicar o que aconteceu. Vem comigo. Nos dias pós a cirurgia, eu tive que ficar no meu quarto isolado, quarto escuro, tá? Totalmente escuro, porque qualquer contato com a luz incomodava muito o meu olho, eu tava meio que com uma fotofobia, entendeu? Então eu não podia mexer no telefone, eu não podia ver televisão, eu não podia fazer absolutamente nada. E o que me restou foi pensar e conversar comigo mesmo, entendeu? Então foi aí que o pontapé inicial começou. E eu pensei a seguinte coisa. Porra, o que eu tô fazendo? Por que eu não tô dando o meu 100%? Se hoje eu moro aqui, de frente pra praia, tá ligado? Se hoje eu moro num lugar maneiro, tenho um carro bacana, consigo ajudar minha família de todas as formas, tá ligado? Se hoje eu consigo fazer isso tudo, mano, não me falta nada. Isso é por quê? Por causa da rapaziada, isso mesmo você, que sempre acreditou em mim, tá ligado? Que sempre me assistiu, que sempre me apoiou, é por conta dos meus patrocinadores, tá ligado? Que sempre me fortaleceram, que tão comigo até hoje. MIBR, Itaú, Bybit, Fire Match, tá ligado? Toda essa rapaziada que me ajuda, que tá forte comigo, pô. E o mínimo que eu posso fazer por essa rapaziada é só dar o meu 100%, mano. É só fazer o que eu já sei fazer, tá ligado? Só fazer o jeito certo. E foi aí que a ficha caiu, tá ligado? Eu não podia mais ficar parado, mano. Eu não queria mais ficar parado, entendeu? Chega de procrastinar, paci. E lembrando, isso aqui não, vídeo motivacional não, paci. Eu só queria falar o que eu tava sentindo mesmo pra vocês, deixar externado aqui pra um dia que bater a... Tipo assim, ah, tô sem vontade de jogar hoje, eu vou ver esse vídeo aqui, entendeu? Pra parar com essa palhaçada, tipo assim, ah, mas o jogo tá muito ruim, já enjoei, enjoou o quê, paci, tá ligado? Quem faz a vibe do jogo sou eu, mano. Eu que vou deixar a vibe lá em cima sempre, tá ligado? Na live, nos vídeos. Então, esse bagulho, tô falando pra mim mesmo. Pô, mas o jogo saturou, saturou não, mano. Tá ligado? Quem vai fazer o bagulho sempre sou eu. E é com essa mentalidade, eu resolvi voltar a jogar todos os dias. Mesmo sem tá enxergando 100%. Lá quando eu acabei de fazer a cirurgia, tá ligado? E é nesses tempos que a gente vai voltar agora. Pega a visão. Então, a primeira meta que eu tinha colocado era pegar o Radiante de volta. Pois, por conta do ato ter virado e eu estar totalmente desanimado de Valorant e, por conta da cirurgia também, acabou que eu não joguei e eu ainda estava imortal. Então, o primeiro passo a ser feito era pegar o Radiante de volta. O que é o céu, mano? O que é o céu, mano? Mas as fotos eu tava muito ruim, né? O que é o céu, mano? O que é isso? O que é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Lá, só está aí, só está aí! Pegue os dois! Não me dá nada, tá barando aí, tá barando aí! Passa, 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 vamos na cabeça dele! Vai, tá! Vai, tá! Vai, tá, vai, tá, vai! Vai, tá, vai, tá, vai! Ah, e vocês tem que lembrar que meu MMR é muito alto. Então, mesmo imortal, eu sempre caio com os melhores jogadores da ranqueada brasileira. Essa partida aqui era contra dois atuais campeões brasileiros de Valorante e mais três minas do melhor time misto de Valorante do Brasil. Tchau, tchau, tchau. Essa daqui é contra outros quatro Proplayers, tá? Um franqueado, Pala, do MIBR, e o resto tá aparecendo aí na tela. E estava no meu time o Laude Kawanzin e o Furia Havok. Essa daqui é contra o Xande, pro player da Furia atualmente, que é um dos times brasileiros que estão nas franquias. E o Danny Jones, que vocês conhecem também, foi top 2 da sezão passada na ranqueada. Vai estar nele, vai estar nele. Escada, menos trinta. Dois escadas. Comecei a pegar duelista esse palma. Ei, come for me quick and I promise my kids won't make it get ugly. Yes! Hey, why am I feeling when I got these people that love me? No, I got it. Hmm. Ah, não, não, não. Oh, OK. Oh, OK. Oh, OK. Ok, gente. Já tem que falar com ela. Vá pra gente que eu não sei falar Mano, da pra parar o cunha do C64 e não vou pegar aqui Vá, 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 vá Vou espantar ele aí, ó Eu tava olhando o posse, tava olhando o posse, ele mano E pronto, com o Radiante nas mãos, eu voltei a fazer live todos os dias.